Trago-vos um jovem super talentoso com um futuro promissor no mundo da moda moçambicana. Ele responde pelo nome de Edio Kumbana. Atualmente, Edio, tu te consideras o melhor estilista da nova geração? Sou muito bom no que faço. Edio Kumbana, seja bem-vindo ao caso. Meu nome é Edio Kumbana, estilista já há acessivelmente três anos. E pronto, estou aqui para contribuir naquilo que for necessário. Tenho sempre dito que não tenho muito a ensinar, tenho mais a aprender, mas tenho a certeza que se aqui estou é porque algum contributo eu posso dar e cá estou para dar tal contributo. Bem, um fator muito interessante, ainda a conversa com Edio Kumbana, já é um tempo que nós já temos esse contato. Antes mesmo de migrar para a moda, foi fotógrafo. Pronto, eu sempre tive uma paixão pela arte. Eu acredito que tudo aquilo que eu faço está de uma forma ligada à arte, não é? Então, era antes mesmo de eu me descobrir como estilista, trabalhei mesmo como fotógrafo, porque gostava mesmo das artes visuais. Então, foi uma experiência boa. Pronto, não deu lá muito certo. Mas o bom é que depois foi um caminho que depois acabei conseguindo descobrir outras habilidades minhas. Mas por que motivo não deu certo na altura? Porque somos jovens e de algum momento precisamos de fundos para fazer algumas coisas. Nossas privadas, particulares, então a aderência não estava a ser tão promissora, então acabei... Será que não falhou na estratégia de marketing na altura? Talvez, talvez, talvez seja isso. Então, faz-me entender também que essa veia artística já surge ainda pequeno, certo? Sim, sim. Surge ainda pequeno. Surge ainda pequeno, desde... Não desde criança, não desde criança, mas a partir da adolescência, desde o ensino secundário, nós fazíamos aí fotografias. Tinha um colega meu que trazia sempre uma câmera digital, então, obrigávamos sempre de fazer algumas imagens. Então, acabei levando isso um bocado para o lado profissional e acabei cobrindo alguns eventos, alguns casamentos. Então, depois daí, a adesão começou a... Baixar um bocado, então acabei desanimando e desisti, não é? Então, depois acabei descobrindo essa outra área que achei que talvez tivesse... Vamos mesmo chegar aí nesse ponto como estilista. Fica calma, calma, calma. É muita coisa, ok. O ID daqueles jovens inovadores, né? Só tem somente três anos nessa área de moda. O mais impressionante são três anos apenas, sem produção. Temos aqui a presença do meu colega, Nuno Abdul. Nuno Abdul também. Vem aqui... Incomoda. Quer gente entrar? Hã? Só para compreender o pessoal. Eu não posso mesmo. Não dou isso mesmo. É verdade. Dando continuidade aqui a nossa entrevista, assim que é... O Edu Kumano, conforme eu já havia dito, é um jovem com futuro promissor. Já está nessa área da moda há, sensacionalmente, três anos. Mas já dá mesmo passos notáveis, né? Mas vamos já falar desse mundo da moda. Tocou num ponto em que chamou uma atenção, de certa forma. Já tiravam fotografias entre colegas, entre amigos, na escola, se não me engano, que eu disse há pouco tempo. Mas também foi modelo. Antes mesmo de ser... Não esqueci de ser modelo. Mas é por causa dessa paixão que eu também tive pela moda. Então, chegou numa fase em que eu comecei a procurar oportunidades neste mundo. Não sabia exatamente em que eu poderia contribuir neste mundo da moda. Então, depois vi um post de um concurso. Um concurso de moda. Fence Fashion Week, se não me engano, em 2017. Provençado pelo King Levy. Deja querer mandar um abraço bem forte ao King Levy. Não se fala de King Levy aqui, ou melhor, não se fala de moda cá em Moçambique sem fazer menção de King Levy. Que não me deixe mentir, Nuno Abdul, certo? Certo? Estou sempre a chamar aqui. Ok, dando continuidade a dito. Então, vi essa oportunidade. Então, pronto. Decidi inscrever-me para participar, que era para ser modelo. Infelizmente... Em 2017. Em 2017. Felizmente ou infelizmente, tudo aquilo que é concurso, quando participa, está sujeito a perder ou a ganhar. Sim, sim. Infelizmente, não deu certo. Mas eu digo que foi felizmente. Porque, se calhar, se eu tivesse entrado, não teria dado tão certo como estou a dar agora. Mas eu acredito que tu és um vencedor. Ou esteja a fazer trabalhos espetaculares. Vamos. Tenho visto, tenho acompanhado nos últimos tempos. O Edio Kumbana tem vestido algumas figuras nossas já conhecidas na praça. Eu, em particular, também tive essa oportunidade. Mas vão aí rolar fotos para poder aparecer melhor aqui, porque são os trabalhos do Edio Kumbana. Portanto, Edio, como estilista, quando e como entra para esse mundo? Eu entro neste mundo mesmo, neste momento em que eu começo a procurar, não é? Porque eu comecei mesmo a tentar entrar como modelo. Então, tudo estava ligado à moda. Desde a adolescência, desde a juventude, que as pessoas elogiavam a minha maneira de se vestir. Perguntavam onde é que eu comprava as minhas peças. Então, eu sempre indicava lojas. Podes ir na loja X, pode ir na loja Y para comprar. Então, a boa disso tudo é que na minha família já vem com essa linhagem. Então, eu tinha lá já uma ponte para iniciar. Então, eu vi uma oportunidade. A tua família se refere aos teus pais, aos teus irmãos? Em particular, a minha mãe. Já trabalha no SRAM já há vários anos. Então, acabei unindo o útil ao agradável. Uma dúvida só, Edio Kumbana. Há quem pode o confundir com um alfaiate. Alguns acabam desprezando essa expressão alfaiate, estilista. Quando é que considera-se um estilista? Eu considero um estilista alguém que tem a capacidade não só de transformar um tecido em roupa, mas tem a capacidade de criar um estilo, criar uma tendência, observar o mercado, observar como é que está a dinâmica da moda no mercado e conseguir se enquadrar. Não é? Não por simplesmente pegar um tecido e cortar, fazer uma roupa e já está. Não. Há muita confusão quando fala-se de alfaiate, estilista e designer. São profissões que em algum momento tem uma ligação, tem uma conexão. E é normal que às vezes façam uma confusão. É possível ser tudo isso um designer, um estilista? Ou fala-se é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Eu creio que é possível, sim, ter habilidades para trabalhar em tudo, porque são profissões que estão interligadas de alguma forma. Então, designer está mais ligado à criação de novas peças, está a perceber? Coisas, por exemplo, novos produtos com o objetivo de suprir as necessidades do ser humano, das pessoas. Ok. Sim, porque... Vamos dar só uma pequena pausa enquanto isso vai conversando. Enquanto o jovem aqui nos serve um copo de água, assim que é. Desde a dizer, caro telespectador, nos encontramos aqui no espaço Sub Beach, para um dia de conversa, para a realização de mais uma edição aqui do nosso programa cultural. Jovem, fica à vontade, estás meio acanhado, com câmeras ligadas ou... Fica à vontade. Comprimento tem o pessoal, dá um bom dia, um boa noite, boa tarde. Assim que é. Fica à vontade. Está muito boa, né? Já estava com sede. Dizem que a água não tem sabor, mas a água de na mancha sempre tem. Na verdade, alguém pode ter a habilidade, sim, de ser designer, de ser estilista, alfaiado, porque são coisas que estão mais me ligadas. Mas há uma separação e é importante, de certa forma, saber distinguir, não é? Então, um estilista está mais ligado à criação, criação de tendências, criação de estilos, novas combinações, novas formas de vestir roupas para determinadas épocas do ano, não é? As cores que estão em alta, cores que devemos usar, por exemplo, no verão, inverno, criação dessas tendências todas. Quando um designer tem mais responsabilidade de criar novas peças ou novos produtos para suprirem as necessidades do ser humano, geralmente, não é? Vamos lá. Vamos lá supor que tenha, em particular, um cidadão que tenha, por exemplo, defeitos de simetria. Então, o designer está capacitado para desenhar uma roupa especificamente para aquela pessoa. Somente para essa pessoa. Sim, para essa pessoa. Então, ele desenha, cria coisa, cria peça. Quando um estilista, cria os estilos, cria as tendências. Então, é mais ou menos por aí. E o Edio combina... Eu acabei, de certa forma, dando aquilo que é a tua caracterização, mas... Edio, na primeira pessoa, como é que se caracteriza nesse mundo da moda? Primeiramente, eu caracterizava-me como alfaiado, porque eu simplesmente... Mas por causa deste meu atrevimento, em questão de alguns estilos, abuso de algumas cores, uso de combinações, acabo também considerando-me como um estilista. Mas o que é que nos traz de diferente comparativamente as obras dos outros estilistas atualmente? A diferença, às vezes, não é muito notável, porque o mercado está muito reunido, está muito competitivo. Então, há muita boa qualidade no mundo da moda. Há uma vasta gama de bons artigos, bons estilistas. E, às vezes, é um pouco difícil tu dizer o que trazes de diferente. Mas o que eu trago de diferente, ou aquilo que é a minha linhagem, é o público-alvo masculino. Ok. Eu gosto muito de abraçar esta área, porque quando quis entrar para este ramo, primeiro pesquisei aquilo que está a fazer no mercado. Se formos a perceber, se nós formos a entrar nas zonas, ou nos bairros mais recônditos, ou não só. Vamos perceber que a adesão está mais para o lado feminino. Ou quem pretende entrar para esta área, pensa logo no lado feminino. Ok. Porque é onde há mais adesão. Reflete mais a imagem, sim. Sim, exatamente. Então, eu percebi que há um pouco de... as pessoas não se dedicam muito para a aparência do homem em si. Ou para outro homem, não é tão vaidoso assim, cobrar totalmente a mulher. Exatamente. E quando eu quis entrar para este mundo, pronto, eu consultei algumas pessoas. Será que vai dar certo eu trabalhar somente com homens? Pronto, eu recebi algumas respostas negativas, mas por causa daquilo que era a minha fonte de inspiração. Não, busquei inspiração em pessoas que se dedicavam mais para os looks masculinos. Mas pode aqui fazer menção de algumas pessoas que se inspiram? Nacionalmente, cá inspiro-me mais na marca Species. Ok. Uma marca que me identifico com ela. Temos várias outras marcas, Taibo Bacara, X-Oro, uma marca também jovem nacional. Só com atenção, Taibo Bacara até então produz roupas femininas. Não, sim. Mas tem também... Não, eu... No geral. No geral, sim. Sim. Mas o que me motivou, na verdade, são a primeira marca que eu mencionei, que é Species. Tem alguns alfaiades também internacionais. Rui Martins. Ok. O dono de uma grande marca que produz um dos maiores fatos de Portugal. Paulo Batista, entre outras marcas. Então, foi onde eu busquei inspiração para abraçar este mundo. E para ver se isso dá certo, eu mesmo tinha que entrar. Não podia só terminar nas pesquisas. Então, acabei entrando. Aqui então, o estado dá certo. O Adjo Kumban é o mais impressionante que tem muito pouco tempo nesse mundo da moda, como estilista assim que é. Tem somente três anos e já vem vestindo alguns artistas já reconhecidos cá na praça. Nomeadamente... Pronto. Já trabalhei com os Classic Nova. Ok. Classic Nova é uma dupla de artistas que está... Que tem... Vem estar a vir com muita força. Com muita carga. Apareceu do nada e já está... Criaram alvoroso no mercado. Sim. Então, pronto. Estive a aprender a trabalhar com eles. Quase... Os três últimos vídeos que lançaram, tive lá minha participação como estilista. Trabalhei também no vídeo do Ajaboy. Ajaboy completo no Davi. Estou morrendo. Não suporto esse ideia. Ok. Trabalhei também na produção desse vídeo como estilista. Papá, não brinca com minha alma. Hum... Excuse-me, mas mesmo assim não dá. Papá, ei. Não brinca com minha estrutura. Sou mulher e de verdade. Se o argumento ainda não cabe em mim. Sou vivo. O Inakira. Ok. Em toda vez que eu te sigo quando tu me abandonas. Há uma dificuldade de trabalhar com artistas já conceituados? Pronto. Ou é uma estratégia de marketing da tua parte? O que sempre existe? São desafios. Quais desafios? Se calhar... Se calhar na... Artistas sempre gostam de coisas inovadoras. Ok. Não gosto muito de seguir o padrão. Então acho que se calhar seria talvez um desafio mais que... Não é lá grande coisa. Não pode aproveitar esse momento aqui para fazer um convite. Acredito que muitos artistas estão a assistir neste exato momento. Os conceituados. Tanto os conceituados como os novos talentos. Fique à vontade. Seria mais uma oportunidade depois. Aí está o convite para todos os artistas. Não só. Que quiserem adquirir os meus serviços. Pode entrar em contato. Vai já passar o teu contato. Com a vontade. Ah. Vai passar no rodapé. Claro. Então é só entrar em contato. E depois o resto vamos acertar com o longo do tempo. Tocamos aqui num ponto de artistas conceituados. Tudo quanto é arte na música, no cinema, no teatro, até mesmo no desporto. Há sempre uma necessidade de haver uma colaboração. Da parte dos músicos eu sinto uma necessidade. Mas uma necessidade de se unirem mais para poderem trazer um produto sempre diferente. Como estilista, será que há essa colaboração da parte dos estilistas? Com os músicos. O Edio agora é um novo talento nesse mundo da moda. Quando a civilização são somente três anos. Agora, será que há uma possível colaboração, uma junção com os conceituados? Há alguma dificuldade ou por que não de uma colaboração? Já que os outros artistas fazem muito isso. Fazem featurings e tudo mais. Sim, fazem featurings e tudo mais. Ok. Bom, este mundo da moda é um pouco mais competitivo. Se calhar, comparando com a música. Na música é mais fácil. Dois artistas se unirem para fazer uma música. Mas duas marcas se unirem para fazer uma peça de roupa. Se calhar, acho que é um pouco complicado. Porque cada um tem sua linhagem. Cada um tem sua tendência. Cada um quer lançar o seu conceito para o público. Então, a colaboração, se calhar, seria talvez uma participação no workshop em que cada estilista apresenta lá suas habilidades. Cada um bebe do que pode beber. Agora, uma colaboração como tal de dois estilistas, não sei se isso... Acho que não é impossível. É uma sugestão. Se calhar, dependendo do propósito, acredito que não é impossível. Ok. Mas comparando com o mundo musical, eu acredito que é bem mais fácil o mundo musical do que o mundo da moda. Nós todos saímos a ganhar, de certa forma. Nós todos saímos a ganhar. Se fôssemos nós unidos. Por isso porque nesse aspecto da causa, não é? Porque se calhar podemos abraçar uma única causa, como valorizar a cultura moçambicana. Então, cada um lança o seu conceito, mas com base na valorização da cultura, se calhar, de Moçambique. Então, Moçambique, nesse caso, sai a ganhar. Ok. Numa sociedade em que os jovens estão muito vaidosos, não diria que vivem, sim, da aparência, não, em nenhum momento. Porque estar bonito não quer dizer que é viver da aparência. Há muitas exigências, se calhar, porque a sociedade já exige que o indivíduo apareça, assim, bem vestido, bem trajado e tudo mais. Qual é a avaliação que faz da moda urbana, atualmente? É uma avaliação positiva. Eu acredito que os jovens, atualmente, estão mais preocupados em cuidar da aparência. Antigamente isso era algo que deixávamos mais para o lado feminino. Ok. Agora os homens também têm a tendência de ficar mais vaidosos. De ficar mais vaidosos, de pesquisar novas tendências, de estar vestido consoante o ambiente em que está inserido. Isso é muito importante. Porque vestir bem não é só vestir uma roupa. É vestir de acordo com o tema. Ok. De acordo com onde vamos, o que vamos lá fazer. E não precisa-se ter muito dinheiro também para cá. Não, não precisa-se ter muito dinheiro. O que é necessário é visão e bom gosto. Ok. Antes de eu entrar para esta área, eu não trabalhava, mas as pessoas já me elogiavam pela maneira como eu me vestia. Eu comprava roupa no brechó masculino. Sim. Mandava para um alfaiete meio que fazia. Brechó para quem não sabe é um termo meio sofisticado. É calamidade. Calamidade. Spamanini. Esses mercados nossos que nós sempre frequentamos para comprar roupa que tem roupa de qualidade que não deixa que é mentir. Exatamente. Tem muita boa roupa lá. Tem muitas boas peças, porque são marcas internacionais muito boas. Eu comprava roupas lá e mandava para um alfaiete meu que também me ajudou muito para entrar nesta área. Fazia lá alguns ajustes. Depois colocava e ficava mesmo top. Não gastava muito porque eu nem trabalhava. Mas hoje em dia é um trabalho já sustentável. Exêlio�. Sim. Portanto, não o Exêlio. Exêlio é um fotógrafo que tem sempre andado contigo. Eu mandei um abraço forte ai ao Exêlio Mutimba e ao que é um colega como eu posso dizer. Faz parte dessa área de comunicação, ele é fotógrafo e tudo mais. Exêlio Mutimba vai ai um abraço e muita força ai nos trabalhos que temes feito. É só por causa também que Exêlio Mutimba tem trabalho super interessante. Grande fotógrafo. Grande fotógrafo. Muita força, Exêlio Mutimba. Estamos mesmo já com pouco tempo, deixa que ficar últimas considerações. Mas gostava de ficarmos a tempo a conversar, a debater e a desgustar dessa água gostosa agora na mancha. Gostaria de mandar um forte abraço para todos que nos vêm desse lado, para a minha família, os meus amigos. E dizer que é sempre bom poder dar o meu contributo em tão pouco tempo de experiência, já poder dar o meu contributo como estilista nessa área. E pronto, muito obrigado. Espero que contactem-me para que juntos possamos trabalhar. Nédio Comana, ele que foi o nosso convidado para esta edição do nosso programa cultural Veia Artística. Desde aí quero aproveitar também para agradecer a si, Carlos Estudor, pelo carinho da sua audiência, pela paciência, pelas mensagens que tem mandado no meu inbox, no inbox da Gloom Channel. Deixa aqui ficar então também o seu comentário, uma sugestão, uma sugestão de que artista gostava de ver aqui no seu programa cultural Veia Artística. Quero também, já me iam me esquecer, já me iam me esquecer, mandar um forte abraço a uma telespectadora muito assídua aqui do nosso programa cultural Rod Mel Mojanga. Aquele abraço. Eu sou Ivan Aláx, até a próxima edição.